Colômbia, a Suprema Corte da Colômbia, decidiu legalizar ou descriminalizar o aborto até o sexto mês de gestação. E as esquerdas têm comemorado isso como um avanço da civilização, um avanço na defesa de direitos e garantias fundamentais de liberdades, de direitos individuais, de liberdades individuais. O que você disse, tio? Vamos falar sobre essa questão do aborto na Colômbia. Logo depois, claro, que você desceu o meu corpo, minhas regras, ali no botão de se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Lembrar que a pré-matrícula da Academia MBL já está aberta e que também o meu Discord, para você que quer mandar sugestão de legislação, para você que quer mandar uma pergunta para mim, para você que quer bater um papo com o pessoal, que põe o mandato e tudo mais. Já tem lá algumas milhares de pessoas acompanhando lá, jogando, falando besteira, falando coisa séria, falando todo tipo de coisa lá no Discord. Então, se você quiser entrar, será muito bem-vindo. Bom, vamos tratar então dessa questão, primeiro do aborto de maneira geral. Para mim, a grande discussão sobre o aborto é em que momento a vida humana começa. Essa é a grande discussão. Em que momento a vida humana começa? Tem pessoas bem-intencionadas, e a maior parte das pessoas são bem-intencionadas, tanto aquelas que são a favor, como aquelas que são contra o aborto. Não acho que quem é contra o aborto queira escravizar a mulher, seja um sujeito machista e autoritário. Nem acho que a maioria das pessoas que defende o aborto seja um assassino insensível, que não liga para a vida de crianças. Acho que a grande questão é, existe uma divergência sobre qual é o início da vida. Existe uma corrente científica que defende que é a partir da formação do sistema nervoso, haveria uma consciência e, portanto, uma vida humana. Antes disso, essa corrente científica defende, não é uma vida humana, sem sistema nervoso, mesmo porque a morte de um indivíduo, um sujeito é considerado morto a partir do momento em que cessa a atividade do seu sistema nervoso. E aí, essa é uma corrente, né? Então, o que isso significa? Não haveria outra vida humana envolvida nessa equação. Agora, há pessoas que discordam, que não é o sistema nervoso que caracteriza. A vida humana começa a partir da fecundação, começa a partir da nidação, né? Existem diferentes correntes científicas, não existe um consenso sobre quando a vida humana começa. Existe uma discussão filosófica também, que é o início da vida humana pode ser determinado apenas com base em critérios físicos. Aí você quer falar, como assim, só com base em critérios físicos? Bom, pode-se considerar que há um elemento metafísico na vida humana. Aí você fala, pô, então você quer trazer religião pra uma discussão de aborto? Não, não é trazer religião, é uma discussão sobre filosofia, né? Sobre Platão, né? Sobre se existe um mundo metafísico, se existe um mundo metafísico que precede o mundo físico. Não necessariamente você precisa ser um sujeito religioso, seja um ser superior, não necessariamente o Deus cristão, ou mesmo não existe um ser superior, mas existem regras, né? Que o mundo físico segue, mas que elas existem antes do mundo físico, né? Tem uma discussão se existe algo de metafísico, né? Na vida humana. E aí, a partir de que momento a alma de um ser humano existe, né? Enfim, né? Você tem essas discussões, mas eu vou me ater à discussão científica, tirando a parte filosófica, né? Porque afinal, ciência humana não deixa de ser uma ciência também. Então, a discussão científica é, em que momento começa a vida? Essa é a grande discussão. Tem gente que acha que é melhor eu, por exemplo. Qual que é a minha opinião? Minha opinião é de que, como não há consenso científico, na dúvida, eu não arrisco tirar a vida de uma pessoa, de uma criança inocente. Na dúvida de, né? Já que não tem consenso, eu não sei de fato se há ou se não há uma vida humana. Na dúvida, eu não vou tirar aquela vida humana. Aí tem gente que discorda, tem gente que não. Essa corrente da ciência tá correta, eu vou segui-la, não é uma vida humana. Logo, a gente não pode prejudicar a vida, o desenvolvimento, a vida profissional, a vida pessoal, né? O emocional dessa mulher não pode ser prejudicado por ela parir, né? Uma criança que ela não quer. Portanto, ela poderia interromper a gravidez antes de que aquilo se tornasse, de fato, uma vida humana. Agora, o meu ponto é o seguinte. Primeiro, tratar todo mundo que é contra o aborto como um monstro moral, né? Como um sujeito que quer impor suas vontades no corpo da mulher. Não se trata de nada disso. O meu corpo, minhas regras é uma filosofia que cabe muito bem a um liberal, como eu. Alguém que defende o liberalismo, né? Que você faz o seu corpo, você faz o que bem entender com ele, né? E é engraçado que a mesma esquerda que defenda o meu corpo, minhas regras, ao mesmo tempo defenda, por exemplo, que o Estado decida quais vão ser os detalhes sobre a sua vida trabalhista. Que o governo decida como é que você dispõe da sua mão de obra. Como é que você dispõe do seu trabalho. Como é que você dispõe sobre o seu corpo. Mas esse é um ponto, essa é uma discussão à parte. Não dá pra tratar todo mundo que é contra o aborto como um sujeito que quer impor a sua vontade sobre uma mulher. Porque quem é contra o aborto, parte da premissa de que, ou não se sabe se aquilo é uma vida humana e na dúvida você não tira. Ou é uma vida humana e, em sendo uma vida humana, uma mulher tem toda a liberdade sobre o seu corpo. Mas não tem liberdade sobre o corpo de outra pessoa. No caso, o feto em gestação. Mas mesmo com tudo isso, com toda essa discussão, tem dois pontos fundamentais nisso. Um ponto fundamental é, você sendo a favor ou contra o aborto, não é a Suprema Corte de um país a melhor instituição, uma instituição adequada, democrática, pra tomar essa decisão. Pra que seja o que não seja crime. Porque se a Suprema Corte decidiu o que é o que não é crime? O crime que, muitas vezes, representa o pensamento de uma sociedade, né? Quando uma conduta é criminalizada. Quando a sociedade acredita que aquela conduta é tão grave, que não há nenhuma outra maneira, nenhum outro ramo do direito que não o direito penal pode sancionar essa pessoa por essa conduta. É uma conduta tão reprovável socialmente, é uma conduta tão imoral, pode-se dizer, né? Porque a lei também é feita com base em usos e costumes da sociedade, com os valores daquela sociedade, que precisa haver uma sanção penal pra aquilo. Qual que é a melhor instituição pra se debater aquilo que é moral, é imoral, é socialmente reprovável, não é socialmente reprovável, é crime, não é crime, não é sociedade? O parlamento. Mentira! O parlamento que elege representantes do povo. Ah, mas o parlamento é contra o aborto, ué. Opa, peraí. Se a sociedade elege representantes em que, em sua maioria, são contra o aborto, a sociedade não quer legalizar o aborto. É democracia. Aí existe uma discussão, ah, mas você tá entrando numa liberdade individual da mulher, né? E a democracia, e eu concordo com essa afirmação, a democracia não pode estar acima de direitos de garantias fundamentais, concordo. A grande discussão é, a gente não tá discutindo um direito, uma garantia fundamental, uma liberdade individual da mulher. A gente tá discutindo se o feto é uma vida ou não. Então, esse é o ponto central, esse é o ponto fundamental. E mais do que isso, gente, seis meses, permitiu o aborto em seis meses. Eu entendo, eu discordo, mas entendo um cara que diz que, ah, até dois meses, né, três meses, não tem sistema nervoso e tal, ou tem gente que fala que é, a partir do momento que começa a bater o coração e tal. Beleza, né, sei lá, eu compreendo, né, o sujeito acreditar ou defender que não é uma vida humana. Eu discordo, veementemente, mas eu entendo. Agora, seis meses, gente, seis meses, assim, a criança já pode nascer com seis meses. A criança já pode sair da barriga da mãe. Seis meses, eu vou pedir até pro editor colocar aí uma imagem de uma criança de seis meses. E é uma criança já. Pô, tem sistema nervoso, tem coração batendo, tem pulmão, tem rim, tem fígado, tem tudo que o ser humano tem. É muito difícil argumentar que um bebê de seis meses não é uma vida humana. Eu acho, assim, complicadíssimo. Mesmo pra quem é a favor do aborto, né, até dois, três meses, defender até seis, acho uma forçação de barro. E aí, eu vejo o comentário, assim, é impressionante como setores da esquerda não conseguem ter uma discussão honesta, né? Se você vai discutir cotas e você é contra, você é racista. Se você vai discutir o aborto e você é contra, você é machista. Qualquer coisa que você vai debater, é impossível você discordar de uma política pública, é impossível você discordar de uma lei sem que você seja transformado num monstro, né? Bom, você é um vilão, você é perverso, você quer o mal se você discorda daquele ponto de vista. É uma maneira infantil e perigosa de tratar o debate público que é antidemocrático, é uma maneira de censurar quem discorda de você, né? É uma mentalidade totalitária, né? É impossível que alguém discorde de mim sendo bem-intencionado. Quem é bem-intencionado concorda comigo, quem discorda de mim é canalha. É um negócio muito baixo isso. É uma arma de perseguição política, retórica, utilizada por setores da esquerda, que é bizarro. E isso a gente não pode aceitar. Todo assunto merece ser debatido. Toda política pública pode ser debatida por qualquer pessoa, né, com várias posições diferentes. Então, esse é o meu posicionamento, né? Eu queria escutar mais de vocês aí nos comentários. E, claro, rechaçar essa tentativa aí de algumas pessoas de tentar pintar quem tem uma opinião diferente delas como um monstro, né? Um sujeito imoral, um sujeito perverso, sujeito que, né, deve ser banido. Banido! É, escutei também gente falando, você tá fazendo isso porque você tá desesperado. Você quer ter um eleitor conservador e, por isso, você tá se agarrando nessa boia. Boa, 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 boa! De uma pauta de costumes desesperadamente. Eu defendo o que eu defendo porque eu acredito. Cada pauta que eu defendo é porque eu acredito. Não é por conveniência. Aliás, se fosse por conveniência, eu estaria muito melhor com um monte de cargo no governo, com um monte de emenda nas minhas bases eleitorais, com um monte de seguidor a mais, com a galera me defendendo cegamente, bovinamente, se eu estivesse com o Bolsonaro. Era muito mais fácil pra mim estar com o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro tá embaixo, né? Agora o Bolsonaro tá apanhando como nunca antes. Mas quando a gente brigou com o bolsonarismo em 2019, não tinha pandemia. Era assim, o auge do bolsonarismo. A gente arraixou o bolsonarismo no auge do bolsonarismo. Por quê? Porque é o que a gente acreditava, vamos manter nossa coerência, vamos manter o que a gente acredita. Se eu quisesse desesperadamente pegar um eleitorado de pautas de costumes, eu não seria a favor da legalização da maconha. Eu não seria a favor de casais gays adotarem crianças. Sim, não faz o menor sentido. E eu tenho a absoluta tranquilidade de saber que as minhas posições, em determinado momento, podem não representar pessoas o suficiente a ponto de eu ser eleito. Pode ser agora, em 2022. Eu posso chegar numa eleição em que não existem pessoas o suficiente que se sentem representadas pelas minhas posições e, portanto, eu não vou ter voto o suficiente pra me eleger. E beleza, vida que segue. Vou lá seguir minha vida, fazer mestrado, doutorado, abrir escritório, dar aula, enfim. Planos que eu quero ter, de qualquer jeito, né? Pro futuro da minha vida. Diferente de muitos carreiristas políticos, né? De esquerda, do centrão, bolsonaristas, né? Não depende do mandato, não. Pra sobreviver. Estudo, trabalho, público, livro, escrevo coluna. Advogo, do parecer, enfim. Isso não é problema. Então, menos, né? Parem de querer colocar todo mundo que discorde de vocês como se tivesse uma agenda oculta, como se tivesse um interesse escluso por trás. Interesse escluso por trás tem muitas das lideranças de esquerda. O Lula, por exemplo, tem um interesse oculto, gigantesco, de se vingar de quem investigou e puniu corrupção e de quem denunciou os avanços autoritários dele sobre o parlamento, sobre a imprensa, que tentam caçar visto de jornalista. Aí sim, essa gente tem agenda oculta, né? Agora vim falar que eu, assim, precisa entender melhor minhas posições antes de falar uma besteira dessas. Beleza? Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.